Desde 1995, o Grupo Haverim promove a sociabilização de pessoas com deficiência intelectual por meio de atividades socioeducativas. Pelo nono ano, o Grupo organizou o Bazar no Buffet França. Nesta nona edição de O Bazar do Grupo Haverim, não faltaram opções de produtos, desde roupas e joias, até brinquedos e utensílios domésticos. Todos trabalharam muito para que este Bazar fosse um sucesso. É um trabalho desenvolvido todo pelo Grupo de Voluntárias Sociais, sobre a coordenação da Marina Brandi. E a gente só tem que dizer assim, ter novas pessoas é poder divulgar a causa. Cada vez mais, enquanto o Bazar existir, enquanto nós tivermos a possibilidade de estar divulgando a causa, não só para o Haverim, mas a causa da deficiência, é para nós um dos nossos caminhos. As nossas metas estão sendo atingidas. É o nosso nono ano que a gente faz o Bazar aqui no Buffet França. Está sendo um sucesso total. Nós estamos quase sem mais mercadorias, são todas doadas. E todo mundo está super feliz, super satisfeito. E vai ajudar a gente a manter mais um pouco a nossa instituição, que é o Grupo Haverim, que atende pessoas com deficiência intelectual. Além de fazerem parte de uma causa social, os expositores podem divulgar melhor o trabalho e os produtos. Para eles, participar deste Bazar é uma grande satisfação. Sempre que a gente pode fazer um Bazar beneficente, além de a gente poder proporcionar para os clientes a facilidade de trazer os produtos até eles, o fato de ajudar é maior ainda. É uma gratificação muito grande. Todo ano a gente participa. E não só desses bazares, mas a gente faz sempre... Temos o maior prazer de ajudar também, né? Além de vender e ajudar. Para a gente é uma satisfação, uma honra poder ajudar o Haverim, inclusive o Recicla Luxo, que já é uma loja online, é um e-commerce, que já ajuda o Haverim faz dois anos, desde a nossa fundação. Todos os anos, este Bazar atrai muitas pessoas, já que traz produtos de boa qualidade a um preço acessível. O que pode se fazer bem mesmo, né, as pessoas. E eu conheço bem o Haverim desde o começo. Todo ano eu venho, todas as vezes que tem eu venho. Eu amo isso daqui, tudo é bonito. É muito lindo. Eu acho maravilhoso, eu gosto. Todo ano eu venho. Já que a gente tem que fazer uma compra, já ajuda quem precisa também, né? Música 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 Música